Botando o adversário pra chorar E caso você queira pular essa parte É só aí nos comentários que tem o tempo Em que começam as rimas, tudo certinho Botando o adversário pra chorar Quando o MC manda várias E várias rimas sensacionais E o adversário fica chorando, tá ligado? Será que teve alguma batalha em que o MC chorou mesmo? Deixa aí nos comentários se você já viu alguma Que o cara chorou mesmo, tá ligado? Tipo, se emocionou E eu queria agradecer muito a vocês Porque estão chegando na marca de 800 mil inscritos Sou totalmente grato a vocês Que assistem os vídeos, que deixam like Que deixam dislike, muito obrigado Por tudo mesmo, de coração vocês são Incríveis, e assim que chegarmos A marca de 800 mil inscritos vai ter um sorteio De duas camisetas do canal Então bora compartilhar pra geral Compartilha no grupo da família, no grupo da escola E tudo mais, sem mais enrolação Bora ver esses MC chorando na batalha De MCs Você tá falando quem sou eu pra falar ao contrário Beleza? Você mesmo se rebaixa só Tá vendo, mano? Você apanha hoje na Z.O. Você pode falar ao contrário Você é o incompetente Se você falar ao contrário Você apanha de trás pra frente Que é assim Você não entende? Não tem louvão Nem tem o terceiro round Vocês fez o round travando Cala a boca, mano Na humildade Por isso que eu falo Faço um freestyle na simplicidade Agora que é uma bucha Você falou já ao contrário Você rimando é o demônio Deve ser o disco da Xuxa É o disco da Xuxa Olha pra você ver Porque é o Gris revelado A praça 7 Eu pisei aqui o melhor sinal A sua cidade E ainda por cima Eu roubei mesmo Sua Juliette Ele tá achando mesmo Que vai roubar minha lupa Olha só que lá fora Você vai pedir desculpa É isso, mano Aqui você paga de malandrão Lá fora você devolve e fala Ô, não leva pro coração Não leva pro coração Se enganou, meu amigo Eu não vou te pedir desculpa O meu nome não é o Guinho A prescora da Paz Você paga aqui o Amara Eu sou muito homem Sustenta minhas palavras Apara em 2019 Citando o cara Por isso que eu falo Você não traz a rima rara Meu mano, na moral Treme na base A Xuxa é o mínimo Que eu posso te dar Não posso dar vaga Pra próxima fase Deixa de ser feio, meu amiguinho Isso eu já ganhei Até rimando sozinho Porque você é burro E não é vagabundo Se rimar ser sozinho O bitch Você consegue Tá em segundo Aê Cê sale aqui Eu boto em prática Rima no meu mano Se precisa É na gramática Falaram de sangue O nono já tem a tática Cê sai com púlpura Trofocitopênica e idiopática Você não entende, mano É doença do bang Mas nonnemogo rima Hemoglobina é o seu sangue Nono que já te bate Já combina nesse bang Mas cê não se garante Sem São Paulo e sem sua gangue Sem São Paulo e sem minha gangue Você é mó demente Falar palavra é difícil Não te faz inteligente Ei, só começa essa que é a ideia Eu poderia falar Ô, não, 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 não Pega Mas eu não preciso Eu não preciso nem falar A batalha é de rima Então vamos rimar Você sabe que rimando Cê é otário Eu tenho tanto vocabulário Que engoli quatro dicionários Pode crer, meu camarada Engoli o dicionário Agora vai engolir porrada Cê tá ligado, mano? É nada horroroso E se a sombra do Tiago Não te faz famoso Mais um que fala Mais um que fala Sabe que cê é freestyle E agora cê dá pala Mais um que fala E não consegue fazer Cê vai me dar porrada Tô esperando cê bater Essa é a verdade Mais um playboy Que quer desafiar na cidade É foda Meu mano é canalha É fácil falar Que quero ver você falar Fora da batalha Eu sou essa com a pegada Você vai tomar um esculacho Dentro da sua quebrada Sem sacanagem Não tem pilantragem Falei pra dar um soco Meu amor não teve coragem Meu mano é direito Isso aqui não é porrada No quesito isso é respeito Meu truta Deixa eu te falar agora Na batida Porque eu vou bater em puta Quem fez isso já foi a vida Mano Não foi a vida Sabe que cê é freestyle E agora é suicida Respeito, ritmo e poesia Essas são todas as leis Hip hop e elemento Cê não tem nenhum dos três Se você perdeu Da minha no negro Repito novamente Você perdeu Foi do seu próprio ego Se você perdeu E isso não é verdade Cala a boca Desgraça Você é vaidade Deixa eu falar Que aqui na qualidade Cê é bom Mas cê perde No quesito Humildade Abre não nessa parada Cê vai pagar de louco Mas eu venho na rima improvisada Tá ligado? Esse é um esquema Tá pagando de louco Se gosta agora Ele sai na porrada Mas tem problema Abre não, deixa eu falar Deixa eu explicar Na coral Cê não vai representar Só que eu sou sujeito homem Desencosta de rio Eu resolvo essa desgraça No microfone Abre não nessa parada Na coral Conferência na questão Cê não ouve É instrumental Aê Uma pergunta na improvisada O que adianta É muita barra Tá de rima Rima nada Na caixa é todo Cê quer falar Que acabou com o meu sonho Cê não tem zelo Ou cê acabou com o meu sonho Eu comecei com o pesadelo Eu comecei com o pesadelo Eu comecei com o meu sonho Não adianta a mão Eu faço um pistão igual feliz Aí Ele fez essa rima Mais de uma vez Devotei esse ego Faz uma que ninguém já fez Só faz uma dos outros E o cara vem com o papo reto Falando que é isso A culpa é do jurado Realmente Eu esperava de você Algo menos prepotente Ele tá cego Ele falou pra mim Que eu perdi sempre pro meu ego Perdi pro meu ego E ele não é capaz Me chamou pra porrada E ele tá andando pra trás Como o mundo tem vídeo E cê sabe quando eu comento Seu homicídio Mara Eu te dou uma moral Você conseguir chegar próximo Do seu sonho É pro nacional E sabe por que Que cê fica no quase Cê quer ganhar de mim Pra agora não passar Pra perder na primeira fase Fechou Fechou Reclamou que eu tava rimando E falando na vez do cara Se liga que agora Eu vou fazer uma rima rara Por isso que minha rima Que dispara É pro que quando o mestre fala É que o aluno se cala Sem carro Não vem falar com o aluno Supera o mestre Que essa já passou O aluno supera o mestre Demorou Só que eu sou a criatura não Você não supera o criador E aí Eu vou falar na moral O cara quer vir me tirar Aqui no instrumental Cê não respondam Minha rima Que só fala do meu O meu bolo tá vendo Eu faço um bolo E eu nunca tá vendo Eu vou fazer um bolo Eu nunca tô vendo Eu já tô ligando Eu já tô ligando Eu não quero ter Eu não quero te garoto Não Me dá pra pulso Eu me escuta Tá ligado Que agora Eu vou manter a conduta Ele falou de respeito É tipo assim Falar e dizer respeito Mas ele tá virando as costas Pra mim Que tipo de MC Tira o microfone Antes de ser MC Ou vira sujeito do ombro A desgraça Ela não deixou terminar a rima Falta de humildade Tá parecendo a Kéfera Na Fátima Bernardes Muito rap E muita decorada Não Não é pelo Você que é muito feio E muito seco No cabelo Eu sou a Kéfera Na improvisação Me desculpa Não sou eu Que me humilha Por visualização A decorada do insiste Mas contra mim Quando o adversário Tá desesperado Só fala que eu não encaixo No beat Eu não encaixo No beat Parece o Johnny Agora eu vou improvisar E espera o beat Pra eu apanhar Ei 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 Não é que é ferrar Peço que eu executo Não é que é ferrar Porque aqui se apanha Em 5 minutos É que eu tô pagando De Johnny No improvisado Atropelo o beat Deixa o MC Se me junto Ainda bato no jurado É pior O meu Deus Nada a ver No improvisado Pra você ganhar de mim Você bate É pro jurado Esse cara aqui é em Cunha Ganhou um companheiro Na sua casa Só pra mim Passar vergonha Ei Tudo vai aguentar Filhão Infelizmente Hoje Você vai ficar Com a mão Ganhado Isso é isso Você não entende É o caminho Porque pra mim Desportar hoje Pra mim É só assim Ei Você não entende Que ponto é maneável Eu vou bater nos lados Tá tranquilo E vou torrando Ei Você vai perder Infelizmente mano Seu papo agora Não vai se perder Falou da história Eu não abrigo Porque a sua história Acabou Eu vou queimar É o seu livro Ei Tô falando Pra você ver Meu mano Tua foi Começou a apanhar E o Otário ficou doido Anda pra lá e focar Seu papo é vacinão Vai apanhar Igual o João Bobo Que eu sou o João Sorrisão Ei Vocês não entende Que você vai perder Infelizmente mano Esse aqui é o RB Calma Tem que pesar Porque não é sal Esse cara é um bosta Eu prefiro o Nicolas Walter Ei Não entende Eu faço um freestyle Agora Você se surpreende O meu flá bravo Ai Eu tenho um esplendo O que é o seu flá bravo Do meu coteu E o vídeo de hoje Foi esse família E caso você E caso você tenha curtido Muito o vídeo Deixa aquele like É de graça E você vai estar ajudando Muito o canal Tamo junto Vocês são incríveis demais Fico muito feliz por vocês Que assistem o vídeo Até o final Botando o adversário Pra chorar E nesse vídeo Vimos vários MCs Se mandando muito E colocando o adversário Pra chorar Teve várias rimas humilhantes E rimas incríveis E já comenta aí Qual batalha Você mais curtiu Do vídeo E mano Eu queria muito Ver alguma batalha Que o MC fez o adversário Chorar mesmo Tá ligado Eu já vi algumas Mas é bem antiga Tipo muito mesmo Na época que era Preto e branco a filmagem Tá ligado E é isso família Até o próximo vídeo Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau